Começou a ser analisado pelo Senado um projeto que altera a legislação para proibir o porte de arma de fogo no interior de órgão ou entidade de proteção e defesa do consumidor onde haja atendimento ao público. A ideia do autor da proposta, senador Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul, veio após o assassinato do empresário Antônio Caetano de Carvalho, de 67 anos. O crime ocorreu na sede estadual do PROCON em Campo Grande durante negociação de uma dívida de R$ 630. No dia 13 de fevereiro, Antônio Caetano foi morto com três tiros na cabeça pelo policial militar aposentado José Roberto de Souza, de 53 anos, durante a audiência. O empresário era do setor automotivo, onde atuou por 40 anos. A família da vítima procurou o senador, que defende que é necessário coibir a reincidência dessa prática por pessoas desequilibradas e garantir que o PROCON de fato consiga promover a conciliação e a solução de conflitos envolvendo demandas de consumo sem que se apele para a barbárie, para a brutalidade e para a violência. O PROCON é uma instituição que visa promover a conciliação entre as partes. E muitas vezes um ambiente tenso pode gerar situações extremamente desagradáveis como ocorreu recentemente aí no PROCON do Mato Grosso do Sul, com o assassinato de um cidadão. Dessa forma, nós com esse projeto de lei queremos inibir ações dessa natureza. PROCON não é lugar de violência, é lugar de conciliação. O projeto, apresentado no último dia 3, aguarda a distribuição para as comissões permanentes do Senado.